Estamos aqui na rodovia saída de Rondonópolis Onde essa criancinha está atravessando aqui agora Olha o tamanho do brinquedo Aqui é Mato Grosso, meu irmão, aqui é Mato Grosso Aqui a Sucuri para o trânsito Para atravessar a avenida Olha o tamanho, que coisa linda Um, dois, três, quatro, cinco, seis metros É bem Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso